Música Estamos de volta no Papo com Ela e vamos agora falar sobre terapia integrativa. Você já ouviu falar na Yoga Massagem Ayurvédica? É uma massagem tradicional indiana com posições do Yoga. Música Vivemos correndo contra o tempo, esquecendo-nos de nós mesmos. Para minimizar o efeito do estresse causado por esse corre-corre, o jeito é reservar um pouco de tempo para si mesmo. Dessa forma, você passa a perceber o seu corpo e os problemas que ele sinaliza. De acordo com Ayurveda e com Yoga, corpo são é aquele com zero estresse. Música Ela é uma técnica contemporânea, tem cerca de 50 anos, foi desenvolvida por uma indiana que ainda é viva, ela tem 81 anos. E essa indiana, ela conseguiu aliar dois princípios milenares da Índia, que ela teve contato e bastante proximidade e conhecimento. Porque lá, assim, a cultura deles, desde que as pessoas nascem, elas já têm esse contato com essa ciência, que é a Ayurveda, que é a ciência da vida, e o Yoga. Então, ela aprendeu sobre a massagem ayurvédica milenar, que é tradicional, e sobre o Yoga. E ela aliou esses dois conhecimentos e desenvolveu essa técnica. Então, essa técnica, eu uso as mãos e os pés para massagear. Então, eu piso também com os pés, então vai dar um toque mais profundo. Em seguida, eu faço os alongamentos e as trações que vêm dessas posturas do Yoga e que foram adaptadas para a massagem. É uma sessão, ela tem a duração de 60 minutos. Eu uso óleo, a gente só usa produtos naturais nessas técnicas. Eu uso óleo de coco de babassu e um pó terapêutico, extraído de uma raiz do cálomo, chamado vecante, que ele esfolia, aquece a musculatura e ele é antisséptico. Então, a gente sempre inicia pela coluna, diferente de outras técnicas ocidentais. Então, a pessoa fica de barriga para baixo, a gente inicia na base da coluna, porque a coluna é como se fosse a base de sustentação do nosso corpo. Então, a gente aquece primeiro a coluna, começa a fazer as trações, os alongamentos, depois faz a perna, depois de frente. Então, a gente usa, massageia o corpo todo e faz bastante alongamento. As pessoas que estão me procurando bastante são pessoas que sentem muito estresse no trabalho, muito cansaço, ansiedade, pessoas com quadros de depressão, pessoas com questões posturais e dores, porque essa técnica você vai abrindo e vai melhorando a sua postura, a sua consciência corporal. Então, no geral, são pessoas que estão bem nervosas no dia a dia, que querem se reconectar com o seu corpo, aprender uma nova forma mesmo de se relacionar com a vida de uma maneira mais leve, mais saudável. Qualquer pessoa pode fazer. Eu não faço em gestantes, porque tem que fazer um curso específico, ter várias adaptações para elas, mas em breve quero fazer também. E pessoas que estão com pressão alta não controlada, porque como ativa a circulação, é bem importante a pessoa estar com a pressão legal ou tomando remédio. A Giovânia Flores Monteiro tem 36 anos e vive uma intensa história de superação. Em 2017, ela teve as pernas esmagadas em um acidente de ônibus, passou por inúmeras cirurgias e vem dando o seu melhor dia após dia em nome do amor que sente pelos filhos. Giovânia Flores, de 36 anos, sofreu um acidente e teve sua perna esmagada por um ônibus circular. Em setembro de 2017, ela e uma amiga seguiam de moto para irem trabalhar. Porém, a corrente da motocicleta travou e as duas caíram no chão. A condutora levantou rapidamente e tirou a moto de cima de Giovânia. No entanto, quando retornava para tirar a amiga do meio da rua, aconteceu a tragédia. Eu tinha medo de ficar na ida no centro cirúrgico, eu tinha medo de não voltar. Eu pensava nos meus três filhos. Porque eu tenho, na época, meu filho tinha acabado de completar quatro anos. Então, era um bebê. Se fosse só a queda da moto, eu tinha perdido esse final de semana de serviço. E talvez o outro, mas eu estava inteira. Não estava passando o que eu passei, o que eu passo ainda. Eu estava trabalhando e cuidando dos meus filhos sem ficar assim. Eu agradeço a todas as pessoas que me ajudam. Minha mãe sempre falava, cada dia que eu acordava, eu agradecia a Deus pela chance de estar me dando. E eu pedia para Ele me dar força, para me superar. Eu pedia para Ele me ajudar por causa das minhas crianças. E eu venci, graças a Deus, eu estou vencendo graças a Ele. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estava viva. Porque é muito, eu não sei, é difícil. Você está saudável, está andando, não piscar de olhos. Você está em uma cama de hospital, com sonda, usando o fraldão, precisando dos outros. Para te ajudar, para você... Olha, eu fiquei quase oito meses sem poder ir no chuveiro. Eu fui depois de quase um ano que eu entrei no chuveiro ali no metropolitano. É uma coisa muito boa. São pequenas coisas que as pessoas não dão valor. Mas é bom você poder levantar, ir no banheiro, pegar um copo d'água e ficar de pé. Eu agradeço muito a Deus. E eu melhorei bastante. Eu vim para casa, vim de maca. Aí eu faço a fisioterapia aqui em casa. O pessoal não me vale bem. Eu, coisa que eu acho que eu fiquei na cadeira de rodas dois meses. A primeira vez que eu fiquei em pé foi muito emocionante para mim, não tem? Eu gosto do Salmo 91. E a música que me marcou bastante é quando eu estava na UTI, Noites Traiçoeiras. Tinha uma enfermeira, toda noite ela chegava e cantava para mim. E ela me fala assim, não desci. Eu queria muito que as pessoas me ajudassem com o material de construção. E eu não quero dinheiro, eu só quero poder fazer uma peça grande com o banheiro, para eu poder voltar para a minha casa. Entendeu? E o que Deus puder, o que Deus tocar no coração deles, e eles puder me ajudar, será bem-vindo. E mesmo que eu vier, Noites traiçoeiras, Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, O mundo pode até, Fazer você chorar, Mas Deus te quer sorrindo, Mas Deus te quer sorrindo. Depois de ficar fechado por sete anos, o Complexo Turístico da Salgadeira foi reaberto em 2018, E desde então oferece novamente ao Mato Grossense, E também aos turistas que por ali passam, Comida de qualidade, Um banho de rio relaxante, E ainda a possibilidade de visitar um mini museu. E para quem gosta de cachoeira, Estar em contato com a natureza, Hoje nós viemos até o Complexo da Salgadeira, Que fica apenas 45 quilômetros distante de Cuiabá. Venha conhecer comigo um pouco mais sobre essas belezas. O Complexo Turístico Salgadeira, Ele conta com três locais para banho, No qual uma delas são a principal atração turística aqui, Que é a Cachoeira Salgadeira, Que conta com turmas de 23 pessoas a cada 30 minutos. Um espaço turístico também dedicado à contemplação. Seguindo a trilha, chegamos nesse rio, Justamente na parte liberada para o banho. Lá na parte de cima temos um riacho, No qual são dois locais para banho. E são 45 pessoas que mudam de turmas a cada uma hora. Por final de semana foi calculado nos locais de banho, Em média, 500 pessoas. A gente está achando tudo maravilhoso, muito gostoso aqui. É a primeira vez que a gente vem e pretende voltar mais vezes. Pode vir, vem com criança, que é tudo de bom. Muito gostoso. Bastante acessível para qualquer um que quer visitar. Segundo pesquisas, os dinossauros viveram em Chapada dos Guimarães Há 70 milhões de anos. E os fósseis foram encontrados nessa região entre 1952 e 1953. Aqui no complexo, o dinossauro vira uma apreciação turística. Também no complexo turístico Salgadeira, nós contamos com duas lojas de artesanato, no qual uma tem uma bela exposição de quadros. Temos a sala do dinossauro, que é uma coisa muito procurada por todos que vêm aqui. Além disso, temos restaurantes, além dos locais de banho, e temos também a linda, a belíssima vista para os paredões, no qual nós temos a vista, uma escultura feita pela própria natureza, de um duende. É uma coisa incrível. E a água da fome. Quem vem para o complexo pode passar o dia todo aqui e até almoçar. O restaurante serve galinha com arroz, costelinha de porco, maria e isabel. Em média, o prato sai a R$ 90, mas serve até cinco pessoas. Mas está na hora de comer. Vamos comigo? O convite já está logo aqui atrás, né? Aqui, olha, aqui na Salgadeira, nós estamos já na primavera, né? Porém, aqui na Salgadeira o verão nunca acaba. Olha, venham todos para a Salgadeira. É um lugar maravilhoso. Quem conhece, sabe como é. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente discutindo aqui sobre o movimento negro, o esforço desse povo para se sentir incluído, para conseguir oportunidades de mostrarem o seu verdadeiro valor. Então, que a gente possa fazer uma reflexão do quanto a gente ainda é racista, do quanto a gente ainda tem posturas, ideias, ações que segregam esse povo, que colaborou e que colabora para a estruturação do nosso país. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo, às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta, uma da tarde. Você pode colaborar com o nosso programa, mandando a sua sugestão do que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela. O nosso e-mail é o papocomelatbo.com Também temos um canal de contato com você, que é o nosso Instagram, arroba papocomela. Lá você confere as nossas gravações, os conteúdos que são abordados aqui, os bastidores de todo o processo que acontece para que o Papo com Ela vá ao ar de todo domingo e quinta-feira para que você possa assistir. Tenham todos uma ótima semana. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho